DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Bebê, tu não viu nada, só gostou da minha foto Que comentou que esses moleque é da hora E eles portafol, de patrocínio e banca Fornecedores que patrocina o lança Pra fora, piranha se joga no copo Atacante formado de assalto Que tira de giro, que como as piranha na cama Te levo, sempre no meu resumo Atacante na área eu assumo E daqui eu sou camisa 10 seguro No teu cabelo morena Te chupo, tu geme na cena Só tiro quando tu gostar Bebê, tu não viu nada, só gostou da minha foto Que comentou que esses moleque é da hora E eles portafol, de patrocínio e banca Fornecedores que patrocina o lança Pra fora, piranha se joga no copo Atacante formado de assalto Que tira de giro, que como as piranha na cama Te levo, sempre no meu resumo Atacante na área eu assumo E daqui eu sou camisa 10 seguro No teu cabelo morena Te chupo, tu geme na cena Só tiro quando tu gostar Bebê, tu não viu nada, só gostou da minha foto Me comentou que esses moleque é da hora E eles portafol, de patrocínio e banca Fornecedores que patrocina o lança Pra fora, piranha se joga no copo Atacante formado de assalto Que tira de giro, que como as piranha na cama Te levo, sempre no meu resumo Atacante na área eu assumo E daqui eu sou camisa 10 seguro No teu cabelo morena Te chupo, tu geme na cena Só tiro quando tu gostar Bebê Te chupo, te chupo, te chupo, te chupo Te chupo, te chupo Te chupo, te chupo, te chupo